Bom dia, Kias, bom dia, Critica Brasil, bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem, todos cuidados, que tenham tido um bom fim de semana junto com as pessoas queridas, mantendo o distanciamento, se cuidando. A pandemia ainda está fora de controle. Alguns estados já com números descendentes, mas isso também aconteceu em outras regiões do mundo. Houve uma queda, as pessoas relaxaram e acabaram atraindo as novas cepas. Enfim, os cuidados ainda são necessários e espero que vocês estejam observando. Não deixem de curtir, não deixem de divulgar, convidem as pessoas para vir aqui no Critica Brasil. Enfim, sejam bem-vindos e ajudem a gente. Deixa like, divulga, convida as pessoas, oferece ajuda na pauta, ajuda aqui a alimentar a discussão. Toda a sua participação é bem-vinda. Os que puderem contribuir, tem PIX, tem Tornar-se Membro, enfim, tem várias formas de contribuir e, às vezes, para algumas pessoas, isso não é muito, não representa muito. E, para nós, ajuda uma enormidade. Bom, eu estou aqui para falar da Carla Zambelli, aquela que o Xandão, o Alexandre Moraes, chamou para prestar depoimentos ontem por declarações que ela tivesse feito incitando os atos agora de 7 de setembro, que estão sendo denunciados constantemente. Toda hora tem alguém fazendo vídeo, eles não recuam, eles não estão assustados. Só quando a polícia chega aí ou um foge, o outro chora, o outro passa mal. Mas, fora disso, eles estão sempre dando visibilidade ao seu golpismo, à sua falta de patriotismo real, porque, na verdade, eles tentam um patriotismo que eles não têm. E a dona Carla Zambelli foi pega aqui nas contas, ela, homenageando o presidente dela, foi pega nas contas de gastos com combustíveis. Ela esteve em São Paulo entre março e setembro de 2019, num alto posto Tremembé, ela gastou, assim, mais de 35 mil em combustível, declarados combustíveis, nota de combustível para tudo quanto é lado. Então, é, uma hora tem 3 mil, outra hora, dois abastecimentos de 1.655, nos dias 17 de abril de 2019, a gente está falando 308 litros de álcool. Ela dirige caminhão? Em 12 dias depois, dia 29, foi 64 litros de álcool, 50 litros de gasolina, 54 litros de gasolina aditivada, um total de 477 litros de álcool. Ou seja, tem nota de 700 reais, enfim, de combustível, numa estada que ela esteve em São Paulo. Além disso, ela teve, foram quatro dias em São Paulo. Ela e os assessores dela, o Fábio Constantino, Augusto Pacheco e Carlos Siqueira, acho que são ex-assessores, acho que eles estão fora. Foram mais de 35 mil reais em notas de combustível com essas quatro pessoas em quatro dias em São Paulo. Esses quatro dias, ela se ausentou de seis comissões que ela participa e quatro plenários, sem justificativa. Nesses seis ausências de comissão e quatro de plenário, ela não deu justificativa, não tem... Enfim, vocês lembram do Bolsonaro quando era deputado, já tem escândalos, mais escândalos de nota fiscal, já está lá, está divulgado as notas fiscais, enfim, eu não consigo entender por que as coisas não andam nesse país para o lado do Bolsonaro. Ele realmente tem um santo muito forte, porque qualquer outro, se fosse petista, inclusive, já teria caído na primeira, ou se fosse filho do Lula, enfim, já teria caído na primeira. E, no caso dessa senhora, parece que tudo passa... Dessa senhora? Não, deste senhor, tudo passa abatido, tudo passa normalizado. Esse é o problema. Nós estamos normalizando um problema grave e sério no Brasil, que é esse desmando, esse desgoverno, essas denúncias diárias, essas vergonhas diárias, instituições que não funcionam, e daí funcionam quando funcionam. Essa história também do jogo do Brasil argentino. Está mal explicado, demorou porque não encontrou, mas eles assinaram documentos argentinos, preencheram um documento falso, mas acabou que eles não foram presos. É um documento falso, gente. Eles deram uma... Imagina, acontece isso nos Estados Unidos. Você diz que você fez uma... Você não esteve na Inglaterra e você esteve e não passa pela quarentena. Imagina o que acontece nos Estados Unidos se você falsifica um documento para a Anvisa deles. Você vai preso, é deportado. Aqui não foram deportados, é bom que se esclareça. Eles pegaram o avião. Houve ali um acordo, obviamente, envolvendo o Ministério da Saúde para variar, o Ministério da Saúde enfiando a mão na lama. Agora, essas notas que vazaram aí da senhora Zambelli. E ela, acuada, quando denunciada, compara com a Érica Cocay do PT. Quando eles não têm mais nenhum argumento, eles falam do PT. Pois bem, as pessoas que divulgaram as notas compararam. No mesmo período, a Érica Cocay gastou, num total de gastos de gabinete, R$ 35 mil. E a Zambelli gastou R$ 47 mil. Complicado, né, gente? É complicado. Estamos diante de... Batedores de carteira de centro da cidade. Não é nenhum crime muito sofisticado que a polícia teria muita dificuldade de desvendar, porque eles nem se dão o trabalho de encobrir. Eles são muito óbvios. É isso aí, gente. Espero que estejam todos cuidados. Amanhã, 7 de setembro, pense bem no que você vai fazer. Pense bem nas suas atitudes. A gente está sugerindo que as pessoas se vistam de preto. Vocês lembram do Collor que pediu não me deixem só? Vistam uma roupa com as cores da bandeira. As pessoas saíram de preto. Acho que está na hora da gente tirar do armário, tirar uma bandeirinha preta, pendurar na janela e evitar aglomeração, porque realmente a coisa ainda está complicada. Mas aos que vão se manifestar contra esse governo, estamos aqui para dar apoio, estamos aqui para, enfim, fazer o que a gente pode no sentido de resgatar o Brasil para a mão dos brasileiros e tirar da mão dessa coisa. Bom dia a todos, bom dia a kids, bom dia a equipe e boa semana. E aí E aí E aí